Vamos continuar aqui, já olho os comentários de vocês ali, para eu poder ajudar vocês. Vamos lá! Ó, muito legal aqui também, uma parada bem legal aqui, que eu uso bastante, bastante, essa sacada aqui, que eu tenho certeza que se você pegar, você vai conseguir usar também. Você viu que eu fiz um riffzinho, né? Ó, simples, 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 o que eu usei aqui para tocar, galera? Eu estou pensando sempre assim, ó, eu quero que o meu baixo, ele sempre pulse dentro da música, então o meu baixo está sempre pulsando, ó. É como se o meu baixo fosse marcando assim, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e eu usei apenas um intervalo aqui para fazer isso. Eu sempre, em todos os acordes, eu busquei o intervalo de quinta. Eu estou pegando a quinta dos acordes, ó. Ó, sempre buscando a quinta dos acordes, só aqui que eu faço uma ideiazinha ali de escala, né? Meio que uma escalinha ali, um pedacinho de uma pentatônica ali. Mas só naquela parte, o restante, eu só estou pensando na quinta, véi. Só na quinta ali, sacou? Porque já fica legal. Só que qual que é o lance? Eu estou aplicando a quinta no tempo certo, ó. Ó, a quinta no tempo certo. É diferente de você fazer Não, está fora do tempo. Tem que tomar muito cuidado com esse lance do tempo, tá? Por quê? Às vezes é um intervalo só. Olha só como isso é louco. Às vezes você está aplicando um intervalo só dentro da música. Só que se você fizer isso no tempo errado, você cagou todo o arranjo. Todo o arranjo que estava vindo bonito, toda aquela construção do arranjo que você estava fazendo bonito, Só por você ter colocado fora do tempo, ele já não vai funcionar, tá? Então é importante você entender qual que é o tempo que você está colocando. Igual eu fiz aqui na música. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, você viu? Coisa simples. Oitavei o arranjo e voltei. E o que que é legal? Quando eu oitavar o arranjo, ó. O mesmo arranjo, a mesma ideia que eu fiz grave, eu faço no agudo. Só que só por eu ter transitado pro agudo, o brilho do baixo aparece. Por que o baixo de vocês não aparece na música? Vocês querem tocar só o grave. O tempo inteiro tocando grave, embolado, junto com os outros instrumentos. Não pensa nos espaços que você tem pra tocar. Precisa ter essa sacada, precisa ter esse feeling. Onde que não tem ninguém tocando? Onde que eu posso colocar o meu arranjo? Onde que eu posso colocar a nota do baixo ali? Pra que isso flua melhor, pra que isso apareça mais dentro das músicas, sacou? Então a ideia é sempre essa. Sempre você pensar aonde estão os espaços pra que a gente consiga colocar as nossas ideias ali. Pra que a gente consiga aplicar e o baixo fique aparente na música, sacou? Então, ó, vocês viram que teve hora que eu fiz, ó, teve hora que eu não fiz. Eu deixei o arranjo rolar sozinho, ó. Por quê? Porque eu posso dosar aquilo que eu tô tocando. Eu não preciso ficar o tempo inteiro colocando um monte de nota. Eu não preciso ficar, ah, só porque eu sei eu vou ficar colocando nota, intervalo, nota, frase, escala, um monte de coisa. Não, galera, não. Prestem sempre atenção na música, no que a música pede pra vocês. Lembra que eu falo pra vocês que música é arte? Vocês precisam colocar pra fora a musicalidade que tem dentro de vocês? É isso. Não precisa ficar preso, ah, o Douglas colocou lá um monte, eu vou colocar. Porque o Douglas não colocou nenhum, também não vou colocar. Não, comecem a dosar. Pra quê? Pra que fique dinâmico o baixo de vocês. Um baixo vivo dentro da música. E na hora que você for oitaval... Oitavê, fiz um brilhozinho, meu baixo apareceu lá embaixo, eu volto caindo de novo, normal. Ó, simples. Sem muita coisa, sem muita firula. Vocês dizem que eu não tô fazendo nada de muito aqui, certo? Vocês estão vendo que eu tô passando pra vocês exatamente de uma forma bem simples o que a gente tá... O que eu fiz lá no vídeo. Às vezes o pessoal me pergunta assim, Douglas, o que você tocou lá? O que você fez lá? Da onde você tirou aquela linha de baixo? Eu já assisti vários, mas eu sei, eu gostei, não sei o quê. Cara, eu só coloquei ali o meu conhecimento. Aquilo que eu tô ensinando pra vocês. Aquilo que eu tô ensinando pros meus alunos. Que eu ensino pros meus alunos lá na imersão baixista. Que eu mostro pra eles no meu treinamento. Faz dessa forma, aplica desse jeito. Pensa no tempo, pensa naquilo que você tá tocando, no conhecimento, galera. É isso que destrava. É isso que faz vocês evoluem um ano e três meses. Saber o que vocês estão tocando. Olha lá, e o Paulo falou assim, ó, e muitas das vezes na música o menos é mais. Exatamente, Paulo. A gente só precisa tomar cuidado pra que o menos não seja menos demais. Isso é importante também, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, menos é mais. O cara tem preguiça de aplicar. Não. É só tomar cuidado pra o menos não ser menos demais. Mas é você entender o que a música tá pedindo, o que a música tá te falando.